Escuta, presta bastante atenção, Companhia Paulista de Trocas. Aqui, se você quer comprar um eletroeletrônico novo, ele tem uma variedade, tem também usados, né? Tem usados e sempre com preço bom, em pagamento facilitado. E o que é bom, no caso, você pode trazer o seu eletroeletrônico usado até a loja aqui, a Companhia Paulista de Trocas, e entra como forma de pagamento no novo. Mas não tenha dúvida, inclusive, em aparelhos novos, a gente está com uma promoção fantástica. E para essa promoção, todo mundo comprar esses itens, ele vai ganhar de graça, inteiramente grátis, esse relógio Cássio. Antes de falar uma coisa, daqui a pouquinho eu vou falar de um leilão que você vai interessar, deixa eu ver. Daqui a pouquinho, tá? Vamos começar por aqui. Primeiro, ó, um tecladinho Cássio é o SA5. Isso, você quer saber o preço dele? Fala. Claro que ele é novo, né? R$ 55,00. R$ 55,00 e ele facilita pagamento. Comprou esse produto em promoção, leva de graça um relógio Cássio. Com um ano de garantia. Com um ano de garantia. Um presente, quer dizer, você compra um presente e ganha um presente. Agora aqui, olha, vamos passar... Ai, estou perdido. Aqui, dá-se liga desse lado. Aqui, ó, esse é o conjunto CCE, o Sistema SS 6600. 6600, ele está novo, claro, né, garantia de fábrica, só não está incluso o rack, tá? Preço do aparelho completo, R$ 380,00. Também ganha o relógio. Também ganha o relógio, tem inclusive o disclaser, tá? CD player, tá? Exatamente. Então ganha o relógio. E para terminar rapidinho aqui, mostra o fax. Esse está o fax aqui, o 3000S. Esse é o 3000S, preço R$ 540,00. Facilita pagamento. Também facilita pagamento. Também ganha o relógio em o caso. Também ganha o relógio. Agora o que eu te falei do leilão. Um leilão de eletroeletrônicos usados. Vai acontecer aqui, na Companhia Paulista de Trocas, que horas você tem? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco, uma e meia, uma e meia. Uma e meia da tarde, você pode ver. Aqui no 1543. Silva Bueno. É, 1543, olha, tem televisor, aparelho de som, videocassete, filmador, equalizador. Tem, olha, tem tudo que você imaginar e até o que você não imagina também. Certo, e tem também as outras lojas, Silva Bueno. Isso, plantão 1245, aqui na mesma rua, todos os domingos, em Santo Amaro, Avenida Adolfo Pinheiro, 369. Telefone, rapidinho. 915-7044.